Todo Céu Todo Céu parou pra ver Um milagre acontecer Deus fazendo-se humano Estava nos seus planos Ser como um de nós É Natal, é Natal Deus cercou um de nós É Natal, é Natal Deus cercou um de nós A humanidade pôde ver Um milagre acontecer Deus entrando na história Mostrando sua glória Em corpo, mente e voz A humanidade pôde ver Um milagre acontecer Deus entrando na história Mostrando sua glória Em corpo, mente e voz É Natal, é Natal Deus encorpo, mente e voz É Natal, é Natal Deus encorpo, mente e voz Corações puderam crer Neste Deus Emmanuel Que se limitou no tempo Pra nos fazer eternos Com Ele lá no céu Neste Deus Emmanuel Neste Deus Emmanuel Que se limitou no tempo Pra nos fazer eternos Com Ele lá no céu É Natal, é Natal É Natal, é Natal Corações puderam crer É Natal, é Natal É Natal, é Natal Corações puderam crer É Natal, Natal, Natal Deus se encomenda de nós Deus me encomenda de nós Perações poderão crer É Natal, Deus me encomenda de nós Deus me encomenda de nós É a sombra de áudio